Dia 21 de dezembro de 2021, uma data para ficar na história da Universidade do Estado da Bahia. Estamos aqui na Universidade do Estado da Bahia para a inauguração do primeiro restaurante universitário da Universidade, aqui no Campus 1, em Salvador. Um grande feito para a Universidade, para a assistência estudantil e para a permanência. Nós estamos encerrando a gestão de oito anos. Tem marcos, claro, importantes. Tem vários desafios que foram superados, principalmente com as diversas crises que nós enfrentamos, e vocês acompanharam isso muito de perto. Mas o mais importante é que a Universidade, enquanto instituição pública, inclusiva, popular, ela passa por tudo isso e se reencontra, se readapta, se reorganiza e continua funcionando e continua sendo inclusiva. E esse inclusivo passa por esse momento agora, de efetivamente você inaugurar uma obra com esse porte, com essa dimensão e que reflete a preocupação da gestão da comunidade universitária com a permanência, permanência de todos, mas especialmente temos que destacar aqueles que acabam sendo mais vulneráveis, que são os nossos estudantes. Então, com essa obra, efetivamente nós estaremos fortalecendo a nossa política de ações afirmativas, de assistência estudantil, mas principalmente permanência com qualidade de todos os nossos membros da comunidade universitária. Não resta dúvida, nós trabalhamos muito, claro, quando eu digo nós, não somos só nós da gestão, são todos, são os professores, os técnicos, os estudantes que efetivamente continuam na dinâmica dos seus estudos, na busca permanente pela sua formação com qualidade, e todas, todas as equipes, central, setorial, e quando a gente olha uma obra como essa, é comum dizer assim, é só a gestão, mas não é a gestão só o reitor. Nós tivemos uma equipe de nutricionista da Uneb, é um projeto da Uneb, é um projeto que os profissionais da Uneb se juntaram, fizeram um projeto técnico, sentaram com a pró-reitoria de infraestrutura e consolidaram o projeto de construção, juntaram com a Proade, juntaram com a Celc, que são todos os setores ali que efetivamente são envolvidos na consolidação de uma obra com essa dimensão. Então, assim, é o primeiro restaurante universitário da Uneb, sem modéstia, quero dizer que não tem na Bahia um restaurante com essa dimensão, com essa qualidade, eu digo em termos de universidade, isso está aqui para todos comprovarem, e principalmente, né, passam com a qualidade das pessoas, da permanência de todas as pessoas, com a inclusão, né, e com esse fortalecimento da universidade democrática, transparente, que nós sempre defendemos. Então, realmente estou muito satisfeito, feliz, né, em entregar essa obra, mas também entregar todas as obras que nós já inauguramos, não pela obra em si só, mas realmente pelo que você perguntou, pelo que ela representa para todos nós na Universidade do Estado da Bahia. O impacto dessa obra, ela vai além, né, da plena assistência estudantil, que é fundamental. Acho que o principal impacto é o pedagógico, à medida em que os estudantes poderão aqui ter acesso à refeição de qualidade, trabalhar esse princípio da educação alimentar, da segurança alimentar, e como isso, do ponto de vista da logística, ajudará, incrivelmente, esses estudantes a continuar suas atividades escolares. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que a Uneb, com esse passo, ela sinaliza para os estudantes, e o governo do Estado também, da necessidade de pensar as políticas públicas cada vez mais de maneira interconectadas e interdisciplinares. Sem contar que, nesse edifício especificamente, tem um conjunto de elementos muito simbólicos. A história, a luta dos estudantes, a luta da comunidade escolar como um todo para ter esse espaço, que será também um espaço laboratorial, de experimentação, de revisão, de estudo dos colegiados diversos que fazem aqui a nossa Uneb. Grande espírito do serviço público no Brasil, do servidor público no Brasil. E o governo do Estado fica muito orgulhoso de ver que tudo isso terá uma aplicação muito efetiva, com repercussão muito forte na vida dessas pessoas daqui. Após mais de quatro anos do início das suas obras, o restaurante está instalado no Campo Zoom, em Salvador, e conta com mais de 1.400 metros quadrados, divididos em dois pavimentos. Qualifica a política de assistência estudantil, né? É uma obra que qualifica a universidade. Não foi uma obra fácil, ela começa em 2016. Infelizmente, por motivos financeiros, né? Ou crise financeira, não só aqui, como em todo o Brasil. Também aguardamos uma sinalização por parte do governo, para poder recomeçar a obra, né? Então foi uma importante articulação da reitoria, junto com a Secretaria de Educação, para esse reinício. Fizemos a licitação em 2019. E essa licitação acaba, ela se conclui mais ou menos em outubro, assina o contrato em novembro e começa a obra. Tivemos que enfrentar a pandemia, né? Essa pandemia, ela não paralisou a obra. Entretanto, nós tivemos que nos adequar às políticas de biossegurança. Durante o processo de construção, nós temos sempre duas fases. A inicial, que é o que tem demanda mais mão de obra, que é o estrutural. Então a gente tinha, a empresa tinha em torno de 20 a 30 funcionários fixos, fora o pessoal de apoio, como concreteira, carro betoneira. Então gerava em torno de 60 pessoas dia no início. Depois foi reduzindo para acabamento e ultimamente a empresa manteve um quadro somente para a instalação dos elevadores. A obra, ela é composta, ela tem por pavimento, ela tem 700 metros quadrados aproximadamente. E ela tem o total, são 1.400 metros, sendo que são dois pavimentos. Uma, o pavimento subsolo, que a gente chama subsolo, que é a parte de produção do alimento. E temos o primeiro pavimento, que é onde nós estamos, que é a parte de distribuição. A equipe envolvida são mais quatro colegas da área de alimentação coletiva, que é a professora Maria Auxiliadora, que é a coordenadora da área, professora Linda Nô, professora Maria Luz e professora Renata. Esse grupo, nós vimos trabalhando junto com a Proinfra, a toda essa estrutura. Então, essa estrutura, nós pretendemos atender em torno de aproximadamente 1.200 refeições para almoço, 600 refeições para jantar e 400 refeições do de jejum, ou seja, do café da manhã. Isso, nós fizemos já um cálculo inicial, né? Provavelmente vai ter em torno de aproximadamente 38 funcionários a 40 funcionários aqui para dar demanda, para atender a toda essa demanda, né? Desse quantitativo de refeições que será servida aqui no refeitório. Um grande marco para a nossa universidade, fundamental, especialmente para estudantes de baixa renda que precisam arcar com os altos custos da alimentação no seu percurso acadêmico. A gente vem de um período de aprofundamento da crise econômica e social e a gente ter hoje, a inauguração do Rio é muito simbólico, né? A gente vem de uma universidade que tem raça, tem classe e tem gênero. E a gente está aqui hoje com a política concreta de estudantil, é muito significativo para todos nós estudantes. Então eu acho que é importante registrar a conquista, né? Esse ação antiniversitário não é uma concessão de um governo, é uma vitória das lutas, né? Como foi dito lá dentro, eu lembro que da greve de 2015, quando começou a construir a ação antiniversitária, nós construímos a greve de 2015, quando foi construído o CLCS, mas em 2016, com o golpe, faltou recurso e tudo mais, paralisou a obra. E a greve de 2018, pautamos isso no governo, então foram grandes lutas de várias gerações do movimento estudantil que nesse momento, nós do DCR e com certeza várias gerações que construíram o movimento estudantil da UNEB estão muito felizes, porque agora concretizam a grande pauta dos estudantes. É preciso ampliar, claro, uma política de alimentação para o interior do estado, para os campos do interior, isso é fundamental e que a gente vai seguir agora, lutando por seu funcionamento aqui em Salvador e para a ampliação do interior do estado. Obrigado. 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 Obrigado.